E aí, trazendo hoje novamente Soulcatcher RPG Um jogo aí estilo Diablo pra celular Então é isso aí, deixa aquele like, se inscreve aí Pra conhecermos novos games todos os dias e bora jogar Aqui nós temos que ir descendo os andares Eu já matei muito bicho nesse andar aqui Eu não sei se fica a salvo que eles morreram Você dar respawn nos bichos, vamos ver Opa, dropa um monte de item aqui, só que minha bolsa tá meio cheia Depois eu vou ter que vender lá tudo no... No lugar lá que ficam os NPCs Mas por enquanto eu não vi nenhum bicho aqui Então talvez os que eu elimine fiquem mortos Porque eu já passei por esses lugares aqui Mais um baúzinho Parece que os baús eles retornam Mas eu com certeza não eliminei todos os bichos desse andar Vigiene of intelligence Escolher pra mago Escolher aí a classe da arqueira O negócio vai ter que ser ir pro próximo andar mesmo, pelo jeito Ó aqui tem uns bicho Ó aqui tem uns bichos Dá aquele stun... Eita, tá aqui o stun pro outro lado Vamo lá Esse stun dela é roubadíssimo Toma Toma Aí, eliminamos o bichão Os bichões Leixado ali Vamo ver pra cá O que que tem? Vai ter caixa Bicho que é bom Já foi eliminado tudo Ali tem um lugar pra gente descer Descer um andar Gema da evasão Ah não Aqui a gente voltou pra base né Então vou aproveitar e tentar vender uns itens aqui já Vamo ver aqui Fala comigo Look at the goodies Tá Como é que vem? Isso arrastar? Assim Multi select Vender tudo que tem aqui de porcaria Tchau Vender isso também Pronto Agora Agora vamo voltar lá pra... Pras catacumbas Mas pro andar de baixo Vamo que vamo Catacumbas 2 E... Estamos aí na catacumbas 2 Será que vai ter uns bichos aqui mais fortão? Olha eles aí Deu pra ver que eles são mais fortes e bem mais fortes por sinal Ó Primeiro tá com minha magia pro lado errado Estunei os bichos É complicado É complicado esses bichos aqui Por isso que eu queria ficar no andar de cima pra dar uma upada mas não tem bicho Não tem bicho lá mano Vamo que vamo ali vai ter mais bicho Tem que vencer na base do stun Esse aí nem se mexeu Grupou um item ali a impressão minha ou era um arco? Pelo jeito era impressão minha Opa tem um ouro aqui 28 de ouro Então velho Então velho E só estou nenhum agora Tome Vamo ter que limpar aos poucos aqui esse andar né Porque esses bichos que são bem fortes Fechada neles Mais um stun Ih errei Danado Sobrou só um Pegamos aí um itemzão Tomo quase level 7 Deixa eu usar uma poção de mana Love Spine Que que é isso mano Uma arma pra Hulk Tem um dano bom essa arma aqui Pena que Minha classe é Archer Uma luvinha boa Só que é pra level 8 É aqui drop uns item pra level mais alto pelo jeito Eita agora me lasquei Esse tanto de bicho aí vai ser complicado Pera ai mano vamos conversar O problema é que se eu correr muito pra trás eu posso chamar outros bichos Aqui onde eu limpei não né, mas se eu for pra outros lugares que eu ainda não fui Eu tô sem poção de vida aqui só com o de mana Então vamo tentar matar eles ai caetando E boas Isso, taca a flecha pro lado errado Tomou 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 Não, aí o personagem virou de troll também Tô tentando que gastar altas manas aqui Deu pra dar uma avançada no jogo ai, dropei alguns itens Vendi outros itens Então é isso Essa foi a game play de hoje, valeu falou e até mais Mas